Olá, aqui é o Conrado Adolfo e mais um podcast aqui da We Believe, podcast que ajuda a sua empresa a ter mais lucro. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe e nós estamos com convidados hoje, Conrado. É, mais um casal empreendedor, cliente nosso, tem tido um resultado muito bacana. Exatamente, eu sou a Vanessa, fundadora da Mandala de Luz. Eu sou o Kennedy, sócio da Mandala de Luz, junto com a Vanessa lá, da empresa. É, a gente estava conversando aqui e aí a Vanessa falou, eu ainda tenho dificuldade para falar que eu sou a CEO. Aqui a gente abre tudo, tá? Porque não pode quebrar. Eu tenho dificuldade e eu entendo isso, eu entendo porque eu também tinha essa dificuldade quando a empresa era pequenininha, muito menor do que a de vocês, tá? E aí teve um dia que aconteceu uma cena, que eu vou contar uma história aqui, que eu acho que vai mostrar por que que se acostumar com esse tipo de palavra é importante. Quando eu abri a agência, lá em 9, não, em 2005, em 2005, eu abri a agência. Como que eu abri a agência? Eu eu contratei, eu selecionei estagiárias não remuneradas, eu tinha uma agência de marketing digital que eu abri em 2005. Gente, em 2005, não era que marketing digital era mato, eu plantei o mato. Eu joguei a semente do mato para depois, a próxima geração do marketing digital encontrar o mato. Em 2005 não tinha nada, nem marketing digital era chamado. E daí eu fiz uma seleção de estagiárias não remuneradas para trabalhar na agência que eu ia recém-formar ali. E só que eu não tinha um local para colocar a agência. Existia um local. Não tinha local. Fiz ali a contratação, mas não tinha onde colocar. E aí eu, naquele negócio, onde vai ficar, onde vai ficar, um amigo meu chegou para mim e falou o seguinte, porrado, a minha secretária pediu a conta. Ele tinha uma salinha pequenininha assim. Você tem alguma dessas meninas para você me mandar o currículo delas, que eu tinha contado para ele, que eu tinha feito processo seletivo e tal, porque aí uma delas eu contava para ser a minha secretária. Aquelas que você não contratou. Aí eu olhei para ele e falei, André, o nome dele é André Juliano, né? André, eu tenho uma ideia melhor. Eu vou ser a sua secretária. Eu sou organizado. Eu sou um cara focado, não fico em mídia social, nem tinha na época. Então eu vou ser a sua secretária, porque eu preciso de uma sala para começar a minha empresa, né? Ele falou, beleza e tal. Você fica lá um tempo e tal, para você me ajudar e tudo. Beleza. Daí eu cheguei para as meninas, para a Júlia Escobedo e Thais Althoffen, alguma coisa assim, e falei, talvez a gente esteja escutando esse podcast, e falei, já temos um local? Então, esteja no local X e tal. E às oito da manhã da segunda-feira e tal, você fica aqui, beleza. Segunda-feira, oito da manhã, eu cheguei às sete, dei uma arrumada assim, né? Deu uma limpada, né? Uma salinha minúscula. Na verdade, era a recepção. A sala dele era uma sala pequena. A recepção era minúscula, eu ia ficar na recepção, porque eu era a secretária, entre aspas, né? Aí chegaram as meninas. As meninas olharam para aquela recepção minúscula, minúscula. E aí, uma delas olhou, olhou em volta e falou, aqui vai ser a nossa agência, BBB, 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 BBB. E ela olhou e falou, irmãos Conrado, isso aqui não é uma agência. Isso aqui é uma recepção minúscula de uma sala pequena. Isso aqui não é uma agência. E aí eu falei para ela o seguinte, é verdade, mas isso é o que você está vendo. Porque a agência, ela tem que ser grande dentro da gente. Se ela for grande dentro, ela vai crescer do lado de fora. Mas se ela for pequena dentro, ela nunca vai crescer do lado de fora. Porque a nossa imaginação é para onde a gente está indo. O que a gente está vendo é apenas o presente e talvez até o resultado do passado. É só isso. Mas o futuro é onde a gente está imaginando aqui. É para lá que a gente está indo. Então, aqui, não é a sala que a gente tem que ver. A gente tem que ver a agência que isso aqui vai ser. Bom, a agência virou empresa de treinamento, empresa de treinamento virou a consultoria, virou a universidade corporativa e a gente está aqui no podcast. Ou seja, cresceu. Porque lá atrás, eu já era o CEO. Porque na minha imaginação, era um conglomerado. Era um negócio enorme. Então, quando a gente fala, a gente ainda é muito pequeno, pequeno onde? Se for pequeno fora, está tudo bem. Mas se for pequeno dentro, aí a gente tem um problema. Entendeu? Perfeito. A gente tem essa dificuldade ainda. A gente... Ah, diretor operacional, né? CEO, a gente ainda fica assim, a gente não se considera, né? A gente já escutou muitas pessoas falando, pô, mas vocês estão conseguindo, estão indo. Chama de diretor executivo. Diretor de operações, está tudo certo. Diretor é quem dá a direção. Diretor não é uma gravata, um carro bacana e uma sala com vista para o mar. Não. Diretor é quem dá a direção. Ele é o diretor. Ele dá a direção. A gente está resolvendo isso, ainda mais agora na universidade. Na universidade, a gente todo dia tem alguma informação ali e você começa, opa, tem que mexer nisso. Você está assistindo hoje? Sim. Brutal. Aquilo ali. Toda aqui. É isso aí. É isso aí. Para falar a verdade, desde que a gente começou, a gente está vendo... Toda. E eu tenho assistido também. A de marketing, obviamente, eu não assisto muito, né? Porque já não é muito primário. É, mas ali, aquilo que eu falo para o empresário, compromisso comigo, compromisso seu comigo é quinta-feira de 8 a 9 a 1 é. Sim. Bom, vamos hoje pedir para vocês apresentarem o negócio de vocês para quem está escutando. A gente entendeu com o texto, tá? A empresa de quê? Vende para quem? Como é que funciona? Tá? Bom, é... Mandala de Luz. Nós somos um e-commerce e temos uma loja física também no centro de Jundiaí. E aí nós trabalhamos com produtos esotéricos e itens que proporcionam bem-estar para a vida das pessoas. Tá bom. Então, assim, é até um pouco difícil de explicar, né? A gente sempre tem essa dificuldade, mas, assim, são cristais, incenso... Esotéricos, ponto. Isso. Quem é esotérico entende perfeitamente. Entende perfeitamente. Quem não é, não é teu público. Isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. É muito nichado. Então, a gente consegue, assim, falar abertamente com essas pessoas que já são nosso público, que eles entendem exatamente o que a gente está falando. Tá bom. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Acho que a gente sabe. Já assisti um Jota. Não, então a gente acompanha muito tempo. Bom, tá bom, tá bom. Agora eu vou ter que contar porque todo mundo ficou curioso agora. Ele sabe, mas a gente não sei, né? É, mas tem umas histórias só que eu falo, não, tem um pezinho. Que é o seguinte, quando eu tinha... Mas você não sabe como começou essa história. Eu vou contar. Começou. É, você não sabe. Quando eu estava na oitava série, na turma 802 do Colégio Marista de São José... Como ele grava, né? Eu gravo tudo. É tipo o Ray Mann, assim. É surreal. Isso não necessariamente é bom, tá? É. Realmente é bom. Eu tive uma aula de matemática do professor Paulo Márcio e ele falou sobre as pirâmides do Egito. Até então, eu era um aluno de colégio que, de repente, descobriu que existia um lugar chamado Egito e que existia uma coisa chamada pirâmide, né? E daí ele falou do alinhamento das principais catedrais do mundo, a quadratura do círculo da base da pirâmide. Keops, Gizé, Miquerinos, Kefren. Cara, eu olhei aquilo tudo e falei, meu Deus do céu. É isso aí? Cara, isso é surreal. E aí contou, e tem muitas histórias, né? É... Em torno das pirâmides, das grandes pirâmides de Gizé, né? Keops, Miquerinos e Kefren. E eu fiquei alucinado. Eu fiquei alucinado. Eu cheguei em casa naquele dia completamente louco. Ativou alguma coisa que eu não sei o que é. E você sabe que essas pirâmides, elas estão alinhadas com as pirâmides do México também. Tá tudo na mesma alinhamento. Alguém me falou, mas não me lembro. É verdade. Não sou da área, gente. É, né? Provavelmente porque o alinhamento foi o mesmo, das estrelas, né? É isso daí. E eu fiquei alucinado. E aí, eu como um bom nerd que sou, agora é geek, não é nerd, né? Agora é geek, geek é mais chique, né? Eu como um bom nerd que sou, eu fui na livraria e vi os três livros que tinham de pirâmide. Agora eu não vou lembrar o nome dos livros. Eu lembro da capa, uma capa meio laranja, assim, com um desenho de uma pirâmide, assim. A gente tá falando de, gente, eu tava na oitava série... Eu não sei se tem uma linha. Tem uma linha, é. 85 eu tava na sexta série. 85, 86, 87, 87. E aí eu comecei a ler aqueles livros. Aí comprei lá o livrinho da pirâmide e tal. Aí da pirâmide eu pulei para a quiromancia. Não sei, não, foi para a radiestesia da pirâmide. Foi de gano, foi de gano, né? Aí eu fui migrante. A gente vende. Isso aí. Aí eu tive meu pêndulo, aí tal. Aí eu fui para a quiromancia, comprei... Beladar foi de astrologia. Comprei um livro de quiromancia. Aí fui para a astrologia, porque eu tava em pirâmide, piromancia, vai para a astrologia. Ali. Aí eu comprei o conhecimento de astrologia da Beladar, né? Um livro mega clássico de astrologia. Aí eu fui para... Aí eu virei Rosa Cruz. Fiz a iniciação e tudo, lá do espelho e tal. Aí eu fiz curso. Aí eu tirei fotografia Kirlin. Fiz curso de viagem astral. Ah, em viagem astral. Não, isso aí... Na oitava série. Foi da oitava série até o segundo ano. Porque no terceiro ano eu fui para o cursinho. Então isso aí foi oitava, primeiro, segundo ano. Três anos. Em três anos eu fiz tudo isso. Eu fui fazer curso de viagem astral. Li Viagem de uma Alma. Clássico de viagem astral também em um livro. Cara, intenso nessa vida. Mas muito intenso. Eu li a mão... Não, Carta de Tarot. Sim. De uma série. Então eu lembro que eu botava Carta de Tarot. Arcanos maiores. Fazia mapa astral. Fazia mapa astral. Exatamente. Fazia na unha. Fazia na unha. Comprava lá o papelzinho que já tinha lá o template e fazia, calculava e tal. As efemérides. Cara. Olha. Estava brotando palavras na minha cabeça aqui. E... Nossa, é. Eu calculava lá Lilith, o nosso ascendente, signo solar e tal. Eu passei três anos, olha, mas numa profundidade desse negócio, cara. Mas muito profundo. Acho que no primeiro ano de cursinho eu também ainda estava. Quatro anos, vai. No segundo ano eu comecei a diminuir. No terceiro ano eu estava só estudando matemática. E... E eu lembro do... Eu lembro... Eu tinha pirâmide montadinha. Eu montava pirâmide. Aí fiz lá o experimento da gilete e tal. Cara. Tudo. Se você não fala, não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Não dá, né? Não dá. Quando ele falou no Jota, a gente olhou pro... É, a gente falou assim. Eu sim, né? Cara, eu fui muito... Muito legal. Isso aí. Muito fofo. Eu saí porque eu comecei a estudar muita matemática. Muita, 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 muita matemática. E aí algumas coisas começaram a ficar inconsistentes na minha cabeça que agora eu estava completamente matemática. E eu tinha que acreditar em uma das duas coisas. Se eu acreditasse naquilo que era um intangível, talvez eu não conseguisse passar no ITA. Porque eu ia atribuir ao metafísico e eu precisava acreditar na matemática, porque era a matemática que ia me fazer passar no ITA. Mas não é doido. Ah, e outra coisa. Na oitava série, na verdade, no primeiro ano, eu li Eram os Deuses Astronautas, Erick von Däniken, que eu tive a grata surpresa de um dia estar ligando na TV. Aí eu vi o Erick von Däniken falando no Alienígenas do Passado. Eu falei, meu Deus, eu li esse cara no meu primeiro ano. Eu não sabia como é que é a cara dele. Aí eu estava lá falando lá. Eram os Deuses Astronautas. E tudo isso está ligado com o que eu fiz, que foi Engenharia Aeronáutica, que eu queria, na verdade, fazer Estudo Física, mas eu errei o caminho e eu fui parar no Engenharia Aeronáutica. Então, isso tudo tem a ver com Cosmos, que eu comecei, que eu li quando eu estava lá. Aí foi na sexta série, sei lá, quinta série. Eu fiquei apaixonada com o Cosmos. Você falou em algum episódio sobre ele. A gente assistiu, né? É, eu acho que foi. A gente assistiu, eu não tinha. Cosmos. É mó mó. Cara, sensacional. Então é isso. Então aqui, só para contextualizar o meu passado aqui, que tem muito... Por isso que quando eu senti o cheiro ali, de canela, eu falei, nossa, cara, eu sinto, eu lembro desse cheiro, eu lembro disso. Obrigado. Isso que ativou uma memória, assim. É, mas o aroma ativa. Ativa. O aroma, na verdade, é a memória mais forte que você tem, é a aromática, é o odor, né? Uma pergunta. Renata, você já passou por esse mundo? Eu adoro esse mundo. É a pica de verdade. Não sabia. Opa, não sabia. Eu também já estudei tarô de Marsella. Ah, eu não sabia. Eu não sabia. Eu também já estudei. Também brincava, mas eu só brincava comigo. Brincava. É, então... Eu tava. Eu tava... Eu tava... É, eu cobrava, cara. Mas esse negócio de pirâmide... É, quando você põe o alinhamento, eu falo, não, peraí. Os astronautas do passado. Esse pessoal, gente, pode colocar que eu assisto. Adoro. Sabe aquele momento de lazer? Eu tô ali assistindo os alienígenas do passado, entendendo como... Tem o livro, eram os deus astronautas, e tem o segundo, que era a volta dos astronautas. Eu não lembro, que era o segundo livro dele, que aí eu peguei só uma metade do livro pra ler. É, é isso. É, o Rogério olha ali em casa e fala, Renata, você é a única pessoa que liga a TV e deixa o dia inteiro no History Channel. Eu falei, só. É todo o History Channel, é isso. É, é. Vai te levando, né? Vai te conectando. Ih, cara, History Channel... Nossa senhora, né? Tipo, até viajando, né? No calendário. Pra amanhã, senão a gente vai ficar muito louca. É, é verdade. Ih, cara, History Channel é vida. Devia ter o três, né? Rio de Janeiro, três, tem o um, tem o dois, vai ter o três, né? Muito bom, muito bom. Revejamos aqui um pequeno adendo, né? Fechando a história, né? Conta pra gente um pouquinho sobre a jornada, voltando pro nosso tema. Conta pra gente um pouquinho sobre a jornada empreendedora de vocês. A Vanessa começou, né? Então, acho que é legal ela falar, porque ela teve um ponto ali de decisão também, sabe? É. Ela... E eu era da parte operacional de fábrica e tal, então, ela começou e eu fui... E depois acompanha ela. Você já se conheceu, já? Já, já tava junto. Já tava morando junto. Tá bom. Na verdade, eu sou formada em TI, né? Que era técnica, né? De tecnologia. Só que eu sempre trabalhei em área comercial de empresas de TI, né? Então, nunca empreendi e nunca pensei em empreender. Isso me dava medo, porque eu sou muito segura, né? Então, eu gostava de ter o salarinho ali caindo na conta, bonitinho, né? E aí, eu era muito bem remunerada. Eu era feliz, né? Porque eu já era super satisfeita com o meu trabalho. E naquela época, eu não tinha do que reclamar. Era maravilhoso. Você já era feliz. Já era feliz. Sempre fui. E só que algo dentro de mim, que eu não sei o que era, me dizia. Não é este o caminho. Então, ganhava muito dinheiro. Era feliz. Mas por que não é o caminho? E aí, a gente começou a se questionar. E você sempre acreditou em metafísica? Sempre foi esotérica ou não? Sempre. Eu tive uma vida totalmente católica. E depois de um tempo, minha mãe faleceu. E eu acho que foi quando a minha cabeça começou a olhar para outras coisas. Eu comecei a me apegar muito nas energias, né? Praticar yoga, meditação. Então, eu comecei a ir para esse lado. E aí, quando eu resolvi que esse não era o meu caminho no mundo corporativo, eu também não sabia qual era o caminho. Então, eu falei para ele. Eu tenho grana guardada. Eu vou continuar arcando com a minha parte das contas. Você continua no seu emprego, mas eu preciso dar um tempo. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não estou no caminho certo. Mas eu não sabia o que era. E aí, quando eu parei, foi quando eu parei para pensar assim, né? O que eu quero fazer que não tenha nada a ver com dinheiro? O que eu quero fazer? Meu, eu quero estudar sobre cristais. Quero fazer um curso de reiki, entender como funcionam as energias. Cromoterapia, auriculoterapia. E comecei a fazer vários cursos desse segmento, né? E aí, eu falei assim, meu, eu estou aqui fazendo nada, né? Já estou com os certificados. Vou começar a atender um cliente. Fazia três meses que ela estava parada. Então, ela nem ficou parada, né? Acho que nem é isso. Ela parou e já começou a estudar, estudar. É, acho que nem é isso. Foi muito rápido. Muito rápido. Foi muito rápido. E aí, eu comecei a estudar marketing digital na internet. O que tinha na internet de graça. Quando? Isso foi em 2017. Tá bom. Então... 2017 tinha muito pouca coisa. Então, só que eu até falo, meu, eu nunca gastei um real concurso. Tudo que eu aprendi de marketing digital foi estudando artigos na internet. E um pouco do que tinha no YouTube, que não era muita coisa. Tinha coisa assim, tinha coisa. Porque aí já tinha infoprodutos, já estava em alta. 2017 já tinha alguma coisa. Acho que já tinha, sim. Já tinha. Depois foi... Explodiu. Depois explodiu. É, mas eu consegui tudo ali na internet mesmo. Daí, eu comecei a divulgar as terapias. E atendia dentro do nosso apartamento as pessoas, né? E aí, um belo dia, eu falei assim, meu, eu vou dar uns mimos para os meus clientes. Comprei um kitzinho de pedras, um incenso e dei para eles, né? Como um agrado mesmo ali da sessão, né? Aí, quando eles vieram na outra semana, né? Que era semanal. Ai, sabe aquele kitzinho que você me deu? Eu queria dar de presente para uma pessoa. Você não vende? Essa é a história da Avon. É, não conheço. O da Avon ou da Revlon? Não, acho que é da Avon. O fundador da Avon, que agora eu vou esquecer o nome, ele vendia biblioteca. De porta em porta. Sabe aquela coisa do porta em porta dentro da biblioteca? Biblioteca da Barça, né? Aquela história. E aí, ele falou o seguinte, cara, eu vou dar um brinde para os meus clientes que compram os meus livros, porque daí eles podem comprar mais o livro. Aí, ele comprou umas amostras de perfume e começou a dar amostras de perfume para quem comprava a... Até que eu não, desculpa, enciclopédia, enciclopédia, enciclopédia. Para quem comprava enciclopédia. Aí, um dia, ele encontrou com uma cliente dele e ela falou, ó, vem cá, você tem mais daquele perfume? Aí, ele falou o seguinte, cara, as pessoas não querem enciclopédia, as pessoas querem perfume. Aí, o que ele fez? Ele parou de vender enciclopédia e começou a vender perfume. Aí, nasceu a Avon. Com a Vanessa, aconteceu praticamente isso também, porque ela começou na terapia e aí, quando chegou no ponto, ela falou, e agora, né? Porque, na verdade, quando eu escutei essa pergunta, eu falei assim, caramba, tem um negócio aqui, né? Tipo, já me deu um negócio. Aí, a gente brinca, né? Eu peguei 300 reais, coloquei uma mochila nas costas e fui para São Paulo. Enchi a mochila de mercadoria e montei uma estantezinha do lado da maca. Então, os clientes compravam, começaram a comprar. Aí, um amigo nosso comentou, meu, você é formado em TI. Deixa eu fazer um ponto aqui, que é o seguinte, você só conseguiu ter essa visão porque você é formado em TI e você trabalhou numa empresa de tecnologia como comercial. Ou seja, não é que aquilo não era o caminho, aquilo não era o final do caminho. Perfeito. Era o início do caminho, para te preparar para o que você fez depois. Hoje eu entendo. Era o caminho. Hoje eu entendo. É isso mesmo. E aí, um amigo nosso falou assim, por que você não coloca para vender na internet? Eu já tinha uma landing page, que é onde eu levava o pessoal, eu mesma que tinha feito. Eu botei um botãozinho, loja virtual. Lógico. Você é formado em TI. Obviamente. Ele ia trabalhar, seis horas da manhã, eu pegava o fretado. Eu estava lá ainda, virada assim, ó. Mas é uma coisa que o Eduardo comentou. Em 2017, já tinha muita coisa, mas a tecnologia no e-commerce era muito mais... Hoje você cria muito mais fácil. Ela começou lá, sabe, botãozinho. Aí eu falei, meu, agora tem que estudar marketing digital para produtos. Aí eu comecei. Vai enviar para o site. Meu, daqui a pouco começa a cair pedido. Começa a cair pedido, cair pedido, cair pedido. Um monte de clientes querendo comprar as coisas, querendo comprar as coisas. E eu dava, tipo, uma consultoria, né, que você fala também muito sobre isso, né. A pessoa contava o problema dela. Aí a gente falou, ó, usa esse incenso, essa pedra, isso e aquilo. Então a gente dava todo o suporte do que a pessoa tinha que comprar. Aí estou vendo. Ele chegava... A gente não era só ela. Era só eu. Ele chegava às seis horas da tarde. Às vezes eu estava sem almoçar. Eu falava, me ajuda a fechar os pedidos. Eu tenho muito pedido. Eu preciso embalar essas caixas e dar para correr amanhã para entregar para os clientes. Então, chegou um ponto que depois de oito meses que eu tinha colocado esse botãozinho, a gente foi assim, foi muito rápido. Muito rápido. Ele falou, vou pedir demissão. E eu sou muito medrosa. E ele é muito corajoso, assim, né. E eu falei, não, isso não vai dar certo. Isso é só uma brincadeira. Não vai dar certo. Uma brincadeira que você já ia até às seis da manhã fazendo, trabalhando, porque você ia almoçar. Brincadeira. Isso, quando eu falei que o dia de agosto é setembro, fazia uns cinco meses. Fazia uns cinco meses, porque ele já queria sair do emprego. E aí, quando foi lá em novembro, ele falou, bom, agora eu vou sair do emprego mesmo, mas porque eu recebi uma outra proposta de uma outra empresa, então eu vou pedir demissão. Vou sair de qualquer jeito, né, dela. Aí eu fiquei desesperada. Eu falei, você vai para outra empresa. Ah, não, você vai ficar comigo aqui. Estou tudo desesperada, estou cheia de pedido, cheio de cliente. Aí ele falou, então tá bom. Nessa hora a gente já ficou até uma meia-noite fechando caixa, porque era só eu e ela embalando. Meu, aí quando foi eu e ele, assim, juntos, né, nossa, aí a gente acordava, trabalhava, era dentro do quarto. E a gente brinca que, assim, eu tenho uma tábua de passar que ela tinha exatamente a altura que eu precisava. Tá até hoje lá na empresa. Eu trabalhava o dia inteiro em cima da tábua de passar, fechando os pedidos. E escrevendo cartinha, que eu escrevia uma cartinha para cada cliente, sabe? Era tudo assim, colava uns lacinhos, era tudo personalizado no começo, né? E aí a tábua de passar era perfeita o tamanho. Então eu fiquei, tipo, muito tempo naquela tábua, né? E ele atrás de mim. Para vocês, era tão perfeito o tamanho que quando a gente mudou para o espaço, a gente pegou a tábua de referência de altura. O merceleiro foi lá, né? Da nossa mesa, da altura da tábua de passar. O merceleiro foi lá e eu falei assim, meu, eu quero essa bancada do tamanho de uma tábua de passar. A altura dela tem que ser. É isso mesmo. Perfeita. E aí, quando a gente começou a perceber que, assim, a gente não poderia viajar, não poderia... E, peraí, quantos pedidos vocês embalavam nessa época? Meu, acho que a gente embalava uns 30, 50 por dia. A gente tem foto, assim, eu e ele dentro do apartamento, assim, a gente nem tinha mais apartamento, né? 30, 50 não é muito, mas escrevendo cartinha e fazendo assim, é que na verdade tinha caixas muito grandes, né? Como às vezes o cliente fazia um pedido com um monte de coisas no carrinho, né? Então, pra gente, assim, era muito. A gente não dava mais conta. Mas já era uma plataforma de e-commerce. Já. Já. Tá. Já. Aí, quando a gente... Não tinha mais a consultoria, então. Não, porque assim, na verdade, a gente não conseguia mais dar conta. Eu não conseguia mais ficar no WhatsApp da forma como eu ficava. A gente tava tendo que... Enfim. É, mas acho que você começou a falar sobre isso. Chegou uma vez que a gente tava na praia. Tipo, sabe? Quando você ia na sexta, já querendo voltar. Porque tinha muita coisa pra fazer no outro dia. E a gente chegou só pra falar sobre isso. E agora? Como que a gente coloca um funcionário em casa? Só que daí teve que tomar uma decisão, né? E agora? Não, porque eu tô falando um pouquinho antes ainda, que ela fazia os atendimentos ainda. Ah, é? E aqueles clientes que iam ainda na... Ficavam na sala do apartamento, né? O da escalabilidade, né? Eu falei assim, eu deixava ele lá fechando os pedidos e ia atender cliente. Aí eu falei assim, não, isso aqui é muito limitado. Isso aqui tem um potencial muito grande. E ele já tá comigo lá. O que que eu tô fazendo aqui? Aí foi quando eu peguei o cliente. Eu queria dizer, o que você tá fazendo atendendo na marca, ao invés de colocar mais pedidos... E aí a hora que eu pegava o WhatsApp, eu pedia um monte de mensagem dos clientes querendo comprar. Eu falava, nossa... Então, deixa eu entender. Vocês tinham uma plataforma de e-commerce, mas a venda acontecia muito pelo WhatsApp, era isso? Muitas pessoas vêm pedir, até hoje é assim. As pessoas, elas têm dúvida do que comprar e aí elas querem uma orientação. Exatamente, porque vocês não vendem uma garrafa de água, né? Vocês vendem algo que tenha a ver com a dor dela e às vezes ela nem sabe qual é a dor. Muita gente tá entrando nesse mundo. Então, ela fala assim, olha, eu comecei a conhecer agora os incensos, os cristais. O que que você me recomenda como porta de entrada pra eu comprar no site? Então, elas querem esse... a gente sabe, esse colimento. Ou seja, existe um critério ali de diferenciação entre o cliente, que é se você tá até um ano nesse mundo, de um a cinco e acima de cinco. Porque eu lembro que eu fiquei três, quatro anos. Cara, eu comprei tudo, de todo mundo, tudo, tudo. Eu tava assim, consumindo numa velocidade absurda. E é exatamente isso, cara. O que que tem mais? Eu não sei nem o que tem pra comprar. Isso. Mas eu quero aprender. É isso. A nossa loja, os tempos passam três horas dentro da loja física. Mas é uma delícia, né? É uma delícia. Tem gente que fala que tá estressado e vai lá... Tem a musiquinha, né? Chega na musiquinha. Fica três horas lá. É uma experiência. Espaço de páscoa. É uma experiência. Tem gente que fala, meu, eu tava estressada, resolvi vir aqui na hora do meu almoço, porque aqui eu me sinto muito bem. Então, é muito gostoso. A loja é assim. O e-commerce já não, né? Ah, é. Aí vocês saíram do apartamento e foram pra loja. Continuar. Aí a gente alugou uma sala na frente. E aí, na frente do apartamento que a gente tinha, porque eu falei, meu, eu não quero nem ligar o carro. Eu quero sair e já tá lá. E aí começou a vir funcionários, ajuda aqui, ajuda ali. E como que veio o lance da loja física? A gente nunca teve isso no nosso plano. Como o e-commerce também não era o nosso plano. Nada disso era o nosso plano e foi melhor do que a gente poderia imaginar, né? Gente, não sei se vocês já foram num e-commerce pequeno, que tá todo mundo numa salinha. Uma salinha. Com plástico, bolha, papelão, pedido. E o correio vai passar, socorro, tem que embrulhar as coisas. Todo mundo descabelado. E daqui a pouco, começaram a bater na porta. A gente abriu a porta. Oi, eu vim na loja. Era cliente. A gente falava, não, mas não tem loja. Não, mas eu vim, tava lá no site, eu vim comprar. E a gente começou a ficar desesperado, mas não tem loja. E daí começou a ir pessoas lá e a gente parava todo mundo de trabalhar. Eu não sei se você lembra disso. Chegou uma vez que a gente abriu assim, era uma senhora assim. Uma senhora lá. Foi. Só que ela pegou e falou assim, não é o e-commerce, não tem loja. Ela falou assim, nossa, mas as minhas amigas tão vindo. Chegou umas quatro. Eu chamei uma excursão pra avisar. É isso mesmo. Eu fiquei esperando. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque não tinha divisão. Era um e-commerce, que era só um canto. Então, aquela... Era estoque. Era isso. Uma sala que ficava loja. Isso. E quando ela abriu, ela tava no meio... Só que não tinha uma loja assim, Jundiaí. Então, eu comecei a colocar o aviso. Não temos loja. Gente, pessoal, batia na porta. Batia na porta. Batia na porta, batia na porta. Aí foi quando eu virei pra ele e falei, Eu quero uma loja física. Ele, você tá ficando louca. Onde assim, viu? Olha o que a gente vende online. Olha o potencial que a gente tem. Eu quero, eu quero, eu quero, né? Mas a gente sempre deu os passinhos assim, sabe? Porque a gente saiu de uma sala que era quadrada. A gente foi pra uma sala que tinha umas divisões. Daí a gente falou, vamos fazer o showroom. Então, a gente foi devagarzinho. É. O showroom nosso era pequenininho também. Foi as prateleirinhas aqui, né? Só pra ter a informação lá. Isso, porque daí tava exposto. Não tava com etiqueta, não tava com... Não tava bagunçado com o plástico bolha. Poxa, tava mais grintinho. Tava mais grintinho. Senão a gente tem o plástico que vem embulhar, né? Aí a pessoa tinha que subir uma escada, apertar uma campainha pra gente atender ela. Não era uma loja. E aí teve um Natal lá que tava eu e ele, que a gente deu férias coletivas pros funcionários. Tava só eu e ele. E aquele negócio bombou. E só eu e ele. A gente não sabia nem fazer embrulho de presente. A gente não tinha cultura pra isso, né? Pra que a gente tinha plástico bolha. Não ensinaram na faculdade. Vamos fazer embulho de presente, ué. Foi desse jeito. E aí foi quando eu falei pra ele, meu, vamos abrir uma loja. Aí, gente, isso foi no começo de 2020. Vocês já sabem o que aconteceu. Então a gente alugou um espaço no centro de Jundiaí, que era dez vezes maior do que o espaço que a gente tinha. Abrimos uma loja física na frente e o e-commerce atrás. Perfeito. E aí... Acho que eu já vi a reforma algumas vezes. Reformamos tudo. De 30 a gente foi pra 300 metros. A gente tem hoje lá e aí realmente foi uma mudança muito grande pra gente. Muito grande. Então a gente pegou todo o nosso capital, quase todo. Colocamos pra abrir essa loja física, porque não é barato. Tínhamos que fazer uma reforma. E fizemos dívida no cartão. Porque assim, né? É uma porta de aço. Meu, vamos parcelar em dez vezes. Vamos vender e vamos pagar o cartão. Lindo. Perfeito, Plana. A gente tava com o quê? Uns cinco funcionários, assim, era pouco. É, pra falar a verdade, que era dois e dois estagiários. É, era bem pouquinho. Eu nem tinha vendedora ainda, porque eu falei, vou testar a loja. Se não der certo, a gente abaixa a porta, né? Depois eu contrato uma vendedora e eu fiquei na loja. E aí, um mês depois da inauguração, fechou tudo da pandemia. E aí, eu caí no chão, né, Kennedy? Eu falei assim, ferrou. Ferrou. E as personalidades, né? A personalidade. Ela falando isso, eu... Você tá doida? Jundiaí não vai fechar. Eu acho que o C de Jundiaí ia fechar? Isso na primeira semana, né? Na segunda, eu já tava lá também. Ferrou. Ferrou. Daí, eu e ela, né? Ferrou. E os dois trabalhando na empresa. Sem ter um porto ciclo. Já vi essa história também. Isso. Já vi essa história também. E aí, eu falei assim, meu, bota todos os funcionários de férias e vamos pensar o que que a gente vai fazer na nossa vida. Vamos mandar todo mundo embora, vamos entregar o prédio, vamos esquecer, sei lá, vamos mandar currículo, né? Tipo... Como que a gente falava, vamos voltar pro apartamento. Vamos voltar pro apartamento. Várias vezes o que acontece com o empresário é o gostamento. Voltar pro atapa de passar. Porque é uma dificuldade, você fala, pô, eu acho que eu vou voltar, né? Porque quando eu tava pequenininho, eu tava ganhando tanto que mais dinheiro e tinha menos problemas, né? E no norte também é batido. Tem que abrir essa mesma preocupação, né? Isso aí. E aí, as vendas no e-commerce se fizeram assim. Caído. Porque... Zerou, né? Na primeira semana. É, aquele primeiro mês ficou indelível, que tudo parou, né? Só que, uns 15 dias, o pessoal ainda tava de férias, daí a gente já estava no e-commerce. Então, a gente já estava preparado pra receber a demanda que tava ali chegando. Porque, assim, a pessoa, ela consome incenso. Ela tá acostumada a comprar na lojinha de esquina, que ela vai pro trabalho e passa ali e compra aquela lojinha de esquina, que ela tava fechada. Ela começou a ir pra internet. E, cara, daí a gente explodiu, né? Aí, chama todo mundo pra trabalhar, chama o meu pai, chama o meu pai pra pagar. Minha mãe, meu pai. Esperado. Aí, a gente foi pra 15 funcionários, assim, de uma hora pra outra. Em março, início de março, você estava faturando quanto ou quantos pedidos? Olha, eu não consigo lembrar muito bem, mas acho que a gente tinha uns 70 pedidos por dia. E depois a gente chegou a ter 400 por dia, assim. E no espaço de poucos meses? Semanas. Virou o caos. Porque eu e ele não estava maduro pra aquilo. E é como que é coisa de louco, né? A gente tava no espaço que suportava. Se eles estivessem no espaço anterior, a gente não conseguiria agarrar a demanda. Sim. Porque a gente não ia conseguir mudar o espaço. A gente não ia ter estoque. O nosso estoque ocupava 10% do espaço. De repente, a gente tava ocupando 100% do espaço. A gente teve que alugar uma outra casa. Ah, entendi. No espaço menor, tava ocupando tudo. E aí... Quando a gente mudou pra esse novo, o nosso estoque era 10% do espaço que a gente tinha. A gente tirou uma foto, eram umas caixinhas assim no canto e aquele espaço gigante. Só que depois, quando veio esse boom, a gente encheu. A mercadoria até o tal. Vocês encheram 100% de um espaço 10 vezes maior que o anterior. E alugamos por casa na mesma calçada, porque a gente precisava guardar papelão, plástico... E alugaram por outra casa. Caramba! Foi. Só que a gente não estava preparado pra isso. Perfeito, é isso aí. Vocês não eram gestores o suficiente pra administrar o crescimento. A nossa precificação não estava adequada. Os custos que a gente tinha triplicaram, quadruplicaram. E depois, a gente manteve esse faturamento. A gente tá no mesmo platô daquela época. A gente não caiu. Porque todo mundo falava também que passando a pandemia, as lojas iam abrir e a gente ia cair. Não caímos. Continuamos do mesmo jeito. Porém, a gente tá conseguindo acertar as pontas agora. Depois de dois, três anos de tudo isso. É, porque nós bem sabemos que acertar as pontas de um problema demora dois anos. Sabe o que eu falei? Isso aí. Eu sinto como se a gente tivesse jogado toda a sujeira pra baixo do tapete. Foi. E agora, a gente tá levantando o tapete e falando, meu Deus, o que tem aqui? É isso aí. É isso. Ainda bem que vocês estão com forças pra levantar o tapete. Porque essa sujeira poderia ter quebrado junto com a empresa. Muitos motivos que quando a gente viu, né? Pra... Vamos fazer a consultoria. Tipo, a gente... Em três horas que a gente viu a... Sim. A gente falou, vamos fechar. Que já tava nesse processo. A gente já percebeu que a gente precisava de uma ajuda. Pra quem tá escutando a gente, é a consultoria Altilar, que é a consultoria que a gente tem, né? Que eles são clientes da gente, da consultoria e da universidade empresarial que a gente tem com a universidade corporativa. Então, quer dizer... Então, vamos voltar lá. Vocês estão numa casa em 2020... 2020, 2021, né? Alugaram a Casa da Frente. Um negócio crescendo. E o que significa vocês não estavam preparados pra isso? Me explica melhor. Eu acho que a gente nunca imaginou que a gente fosse passar por desafios que a gente passou. Eu acho que o maior ponto pra nós foi gestão de pessoas. Tá, mas olha só que interessante. Muitos empresários, eles podem estar agora ouvindo a gente e falando o seguinte. Pô, mas eles estavam com um problema bom, né? Que a gente fala problema bom. Sim, todo mundo falava. Nossa, o problema é bom. É, mas é um problema que independente de ser bom ou ruim, pode quebrar a empresa. Sim. E o que acontece, Conrado? No problema bom, foi muito bom mesmo. Faturando, lucrando legal. Só que depois que chegou nesse platô que a gente falou, e agora, né? Tipo, a gente não soube administrar aquele momento que tava ali, porque começou a cair as coisas e tal. Então, assim, o custo aumentou muito e a gente não fez nada. Entendeu? Então, assim, teve essa imaturidade. Isso aí. Resultado nesse lucro, né? Isso aí. É, na verdade, os últimos dois anos foi torrando o nosso caixa. O que a gente fez na pandemia. Pra pagar as colunas. Então, lá na frente, quando a gente... Vocês não estavam nem empatando, então? Não. A gente tava... Tendo prejuízo e torrando caixa. Prejuízo. E aí, conta um pouquinho aqui pra gente agora, de como que foi. Entrou na consultoria, como que tá sendo? Porque agora vocês estão num momento de virada, né? Conta aqui pra gente. Bom, nós somos novos, isso que eu ia falar. Não tem dois meses que nós estamos na consultoria. E... Mas vocês me acompanhavam antes? Conrado, eu sou desde o mindset avançado. 2014. Não sei como esse podcast foi parar pra mim. Eu não consigo lembrar quem me passou. Mas aí, eu fiquei apaixonada, né? Pelo conteúdo. Então, assim... Três horas e doze minutos. Eu fiquei me inspirando. Sabe o que eu falei pra ele? Eu fiquei com gripe depois do podcast. Eu peguei aquele negócio. Verdade, verdade, verdade. Cara, porque ali, olha... Eu acho que eu contaminei metade do país, assim, aquele podcast, então, né? Maravilhoso. É, é muito bacana. Quer dizer, então, você já tá acompanhando há algum tempo. Só que naquele podcast era mentalidade. Isso. E, como você falou algumas vezes que você é medrosa, insegura, gosta de segurança e tal, naquela época você já tava buscando mais segurança, mais coragem, provavelmente. E eu nem tinha empresa e nem pensava em ser empreendedora naquela época. Só que a maior parte do meu conteúdo não é de mentalidade, mas os de mentalidade são os que mais escalam, né? Que muita gente escuta. A maior parte do conteúdo é de negócio. Quanto que vocês começaram a escutar os conteúdos de negócio? Porque, assim, nossa, ele está há dois meses e aí, caramba, a gente vai falar aqui do resultado que vocês tiveram. Mas eu tenho certeza que não foi por causa dos dois meses. Cara, tem alguma coisa que aconteceu antes. Dois meses é muito pouco tempo. Então, pra se preparar pra esses dois meses, mesmo sem estar na consultoria, vocês já estavam acompanhando os conteúdos de negócio, já estavam olhando pro que tinha de errado na empresa? A gente já sabia que, assim, meu, eu sou formada em TI e sempre trabalhei na área comercial e ele, da área de qualidade. O que faz financeiro? O que faz financeiro? Então, a gente já sabia. Meu, a gente precisa contratar um consultor financeiro, precisa fazer curso de financeiro. Já sabia que era uma coisa que a gente não tinha. Então, a gente começou a já perceber nossos gaps. Aí, a gente pegava coisa do YouTube, fazia um cursinho ou outro, sabe, consultorias rápidas. Mas que a gente começou a ter contato com esse conteúdo mesmo, acho que foi na UCW. Foi dentro da universidade mesmo. Eu acho que antes disso... Quando deu esse boom, a gente fechou consultores lá, né, da própria cidade e tal. A gente fez muita coisa, só que acho que a gente não tinha uma... Como pode dizer, Vanessa? Sei lá, não sei, tipo... O lançamento não estava aberto, porque a gente estava envolvido em problemas. Nos problemas, sim. Tipo assim, a gente estava com a lente embaçada, vamos dizer. Vocês não tiveram cabeça para conseguir implementar. Talvez a gente até escutou alguma coisa parecida, só que a gente... Por exemplo, a Renata dando aula do financeiro, a gente olhou um para o outro e falou assim, cara, vamos mudar preço. Vamos mudar preço, vamos mudar preço. Na verdade... A gente já tinha escutado aquilo em algum momento. Na verdade, eu acho que foi assim. A gente participou do workshop no final de semana e na quarta foi a aula da Renata. Foi, isso mesmo. Complicação. Naquela aula, eu falei assim, meu Deus, vou pegar essa planilha aqui, já não sei o quê. Daí eu já fui lá na sua aula do ano passado. Então, deixa eu explicar. Foi parte 1 e parte 2, né? A gente já assistiu parte 2 do ano passado. O pessoal acelerado, já fui lá. Nem tinha terminado a aula, já estava... Porque assim, no workshop, a gente abriu uma oportunidade dos alunos assistirem uma aula das aulas da universidade que são ao vivo de manhã. Então, segunda-feira é gestão de pessoas, terça-feira é vendas, quarta-feira é gestão financeira, quinta-feira é gestão do negócio comigo, mentalidade dona de gestão e sexta-feira é marketing. Então, na aula de quarta-feira da Renata, que foi de precificação, vocês viram e olham e falam, peraí, tem um problema aqui. A gente nem sabia que tinha esse problema, mas agora desculpa que tem. E é interessante, porque a aula que ela assistiu foi de serviço, não foi nem de produto. Só que daí eu fui buscar as aulas anteriores. A gente tinha gravado em novembro, eu acho. Aí eu fui lá na plataforma, escrevi Renata, escrevi precificação, aí a gente começou a assistir tudo. Tudo. Aí eu peguei aquela planilha, aí no que a gente pegou, exportou do nosso sistema os produtos com preço de custo e preço de venda, jogamos lá. Que é uma facilidade do e-commerce, a gente tem todos os números. Meu, aí a gente aplicou uma fórmula. Abaixo desse markup aqui, vai ficar vermelho e escrever que está no prejuízo. Acima, fizemos umas fórmulas, né, que a gente gosta. Quase sangrou a planilha. O negócio ficou todo vermelho, assim, ó, bro. A gente olhou, só que qual foi o problema? Ela tinha, meu, ela tinha mil quilos, porque depois na aula seguinte, ela estava na consultoria da mesma semana. Porque provavelmente ela assistiu a aula, provavelmente ela fechou a consultoria. A gente fechou até três horas no sábado, a gente fechou. Aí ela voltou, aí ela voltou, assistiu a aula e na aula seguinte, que eu já ia dar a precificação de produto, ela voltou. Ela falou, Renata, eu tenho 1.500 produtos aqui no meu estoque, 1.500 produtos diferentes. Dos 1.500, 500 estavam dando prejuízo. Não era nem com o margem, tipo assim, não era nem um produto sem margem que empata, ele me dava prejuízo. Só que sabe qual é o pior, gente? Os que mais vendiam estavam nessa lista. Mas por isso que mais vendiam, porque é demais, assim. Porque os outros e-commerce e lojas vendiam pelo preço certo, ou uma parte deles. Mas são produtos que, assim, nem tem concorrência, foram coisas que a gente criou, hein? Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Então não tem desculpa. Eu acho que eu e ele, nós temos assim... Eu acho que a realção de vocês é olhar aquela panilha sangrando nos contes. Aí eu acho que, tipo, me deu raiva. Dá medo, porque eu vou ter que aumentar preço. O que vai acontecer? Só que... Dá um pouco de medo, né? A Renata, ela falou também, vai aumentar preço, vai cair venda. Então a gente estava até preparado para isso, mas não caiu. Mas vocês vão começar a ter lucro. Não caíram as vendas. Não caíram as vendas. Não caíram as vendas. Não caíram as vendas. Então, assim, a gente... Então o pedido caiu, ai, mil pedidas esses a menos, né? Tem faturamento pelo mês. Mas qual é a quantidade de pedidos total? A gente enviava 4.500, 4.000 meses, né? Caiu 25%. Esse mês foi para 3.200. Esse mês foi bem baixinho, assim. Tá bom. Caiu 25% de pedidos, mas o faturamento continuou o mês. A mesma coisa. Trabalhamos menos e ganhamos mais. E começaram a ter lucro. E começou a ganhar. Então, aí a gente olha para isso e fala assim, gente, por que a gente não fez isso antes? A gente já teve contato com uma planilha de precificação uma vez. E quando a gente colocou nossos custos fixos, o valor que dava ali, a gente olhou para a concorrência ali na internet. Porque na internet é muito comparável, né? Sim, sim. E a gente falou assim, meu, não dá. A planilha está pedindo para eu vender por 20 e ele está vendendo aqui por 10. Eu não posso colocar 20. Eu vou ter que deixar por 10. Só que hoje a gente construiu uma marca. A gente tem uma credibilidade na internet que a gente pode, entendeu? A gente pode sim trabalhar com uma margem maior. A primeira coisa que é diferenciar, que é diferente para mim também, a planilha em si, né? É só a planilha. Agora, a Renata, ela, pô, pessoal, não pode aceitar menos de 10%. A gente olhou como assim, a gente está aceitando... Meu, a gente está aceitando menos, menos 10%. É, mas nessa faixa, entendeu? Então, é diferente. Você tem função que é pagar para trabalhar. É, é isso aí. É melhor ganhar menos, né? Ou fechar do que pagar para trabalhar. É, exatamente. É. E para trabalhar muito. Diga-se de passagem. Muito, é. E eu tinha falado com ele e com o líder, né? Que a gente tem lá. Eu falei assim, gente, a gente tem até o meio do ano para resolver as coisas. Se até o meio do ano a gente não... Meio desse ano, que está chegando agora. Eu vou tomar decisões drásticas nessa empresa. Então, já tinha avisado. É isso aí. É, a gente voltar para o apartamento, né? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer aqui. Tira, faz as pessoas... É, porque chega uma hora que não dá mais, né? Chega uma hora que fica insustentável. É isso aí. Até pensar em ficar só com a loja, que é uma coisa que eu não queria. Ficou só a loja e você lá. Mas... Era um ponto que estava ali no... Uma coisa que eu falei para ele esse mês, né? Essa semana, eu acho que foi. Eu falei assim, cara, eu cheguei a desacreditar do nosso negócio. Do nosso sonho, né? Eu cheguei a desacreditar que as coisas que a gente vendem poderiam dar resultado. Porque eu falava, meu Deus, a gente já fez de tudo. Né? Então, hoje chega a desacreditar. Isso. Tem uma entrevista que eu dei, que o entrevistador perguntou para mim. Tá, de toda essa história, pá, e perrengue, e cá, e levando de novo, qual foi a pior hora? Aí eu parei e falei, a hora que eu perdi a esperança. Ok, bicho? Enquanto você está acreditando, cara, você continua, você apanha. Mas na hora que você perde a esperança, acabou. Aí acabou. Aí, bicho, entregue a toalha porque você não vai aguentar mais lutar. Porque enquanto você tem esperança, a esperança te dá força para lutar. Sem esperança você não tem força nenhuma. Então ali teve um momento ali que eu perdi. Eu falei, cara, eu acho que não vai dar certo. Não vai rolar. Não vai dar certo? É o vale, né? É o vale da sombra da morte ali para você sair do outro lado. Perdeu a esperança, já era. Acabou. Esquece, vai para casa, porque acabou. Não tem mais nada. Perdeu a fé, né? Já era. Mas agora retomou. É, porque a Vanessa sempre foi muito assim, né? Quando eu conheci ela, eu falei assim, nossa, que pessoa especial, né? Ela foi muito atração, sabe? Assim, nossa, né? Nossa, tudo sempre ia dar certo. E chegou alguém que eu estava me puxando ela. Eu falei, Vanessa, não é, tem alguma coisa errada, né? E aí a gente percebe que, tipo, não estava muito bem mesmo, né? Tem um nome isso. Chama cansaço. Eu estava exausta. Cara, porque até agora você não parou. Exausta. Você trabalhava em multinacional, aí depois você começou a fazer... Largou, mas começou a fazer curso, aí você começou a atender. Daqui a pouco já tinha o e-commerce do lado ali da maca. Daqui a pouco você sai da maca e depois você aluga. Cara, eu contei pelo menos uns 10 anos aí sem férias, entendeu? Não tem. E nem quando eu trabalhava em outras empresas. Nunca peguei férias. Então, chego uma hora e eu estou falando isso porque, cara, eu sou uma máquina de trabalho. Até eu, às vezes eu chego para a Cláudia e falo, nossa, estou cansado. Quando eu falo isso, eu estou no bico do corvo. E é necessário remergar. Para mim é difícil eu assumir também que eu estou cansada. É difícil. Tem um ponto aí que o dono do negócio, muitas vezes a maior força dele é a maior fraqueza, que é justamente a força dele. A tua força é a tua maior fraqueza. Por quê? Porque você acha que você aguenta tudo. E aí, férias? Que férias? Vamos para cima. Pô, deu problema ali. Vamos resolver. Vamos lá. Então, tem que ficar guardado até tarde. Vamos virar noite. Final de semana. Final de semana o quê? Vamos embora. Cara. Uma hora pifa. Uma hora pifa. O corpo derruba você. O corpo de ti da tomada. Você apaga. E o que aconteceu foi justamente isso. Cara, você estava cansada. É. Normal. Eu não via mais a luz no fim do túnel, né? É. Você estava dormindo, cara. Por isso que você não via a luz. Você estava apagada, jogada num canto. Por isso que você não estava vendo luz nenhuma, entendeu? Você teve que descansar, passar pelo vale, e aí levantar e falar, ok. Uma coisa que eu falo é, se você está cansado, descansa, não desiste. Perfeito. Descansa. Para. Para, sei lá. Pega uma semana, uma semana, cinco dias que seja, não vai quebrar a empresa. Não vai quebrar. Vai, vai, tudo vai funcionar. Incrível. Se tiver funcionário lá, uma equipe minimamente boa, vai funcionar. Só que você vai voltar renovado. Você vai voltar com pique, né? Com gás. Hoje a gente consegue. Hoje a gente consegue. Só que daí, como estava cheio de problemas, a gente viajava e quando chegava, já voltava para a triste realidade, né? Então a gente viajava sabendo que ia voltar e que a gente não tinha resolvido. E eu e ele somos pessoas muito críticas. A gente não critica os outros. A gente é muito... A gente se culpa, sabe? Tipo, chega no final da noite, você fala assim, fez mil coisas. Você fala, putz, eu não li o livro hoje. Toda quarta-feira o psicólogo fala, não se cobra tanto. Eu falo, tá bom. Mas não resolve, né? Então eu estou trabalhando isso porque é ruim, né? A gente deixa às vezes travado algumas coisas que não é legal. Você falou uma coisa importante. Mas todo empresário deveria fazer terapia. Eu faço também terapia. Você consegue cuidar. Toda segunda-feira eu estou lá discutindo a respeito do que está acontecendo na minha cabeça. Todo empresário. É muita pressão. Quando começou essa queda, né? Essas coisas aí, eu também tive. Até hoje eu também não parei. E eu tinha uma trava muito grande. Não, 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 não. E aí começou a abalar um pouco o relacionamento também. Graças a Deus a gente nunca teve muito problema assim, sabe? Porque a gente sempre precisou lidar muito bem assim. É tudo junto, mas a gente falava, não, calma aí, a empresa está aí no meio, mas a gente tem que estar forte. A gente tem que voltar para o apartamento eu e você. Que volte para o apartamento eu e você, mas não deixa lá, né? Então a gente... Daí ela foi me ajudando nessa parte. Cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Foi entrar, conversar. Tem coisa que você não consegue, né? Falar para ela. Só isso. Sim, e eu fiquei muito orgulhosa, né? Porque se você escutasse há um tempo atrás o que ele falava sobre terapia... Não, não, não. É uma evolução. Eu também falava do tipo... Velho, eu já fui numa terapeuta. Não entou nada. Eu estava em... Primeira terapia que eu fiz faz muito tempo. Uma época difícil da minha vida, eu fui lá e fiz terapia. Eu fiquei seis meses. E daí, já que eu estava estudando terapia, eu fui estudar sobre terapia. Então eu fui estudar quais as linhas, aí tinha freudiana, comportamental. Eu fui estudar. E uma dada hora, eu comecei a falar o seguinte... Tá, mas... É... E ela me... Ela começou a entender a coisa. Não, eu comecei a perguntar ela. Eu ia estudar com ela, né? A questionar. Eu comecei... Ela falou uma coisa, aí eu falei... Aí eu respondi outra... Aí eu falei, peraí, peraí. O que você me falou antes é... Você está numa linha muito freudiana. Só que agora, você foi para uma linha muito humanista. Você é uma linha freudiana ou é uma linha humanista? Porque eu tenho que entender o que que é... Para onde que a gente está indo. Aí ela falou, Conrado, eu não tenho que te provar nada aqui. Aí eu falei, você não tinha que entrar no meu jogo. Você é a terapeuta. Eu sou o paciente. Você acabou de cair na minha armadilha. Como é que eu vou confiar em você? Gente, terapia para você de exata deve ser um desafio, né? Coitada daquela menina. Coitada. Eu chegava falando o seguinte. Bom, a gente está na nossa já décima segunda sessão. O quanto que a gente evoluiu da sessão 1 até a sessão 12? Exatamente. Você lembra do que eu falei na sessão passada? Era assim. O nível era esse. Não tinha como dar certo. Eu passei... Não tinha como. Impossível. É porque você não estava fazendo terapeuta. Você estava fazendo estudo de casa. Exatamente. Cara, não tinha como. Mas hoje está indo bem. Terapeuta que eu estou contando. Me desculpa. Se você está escutando esse podcast, me desculpa. Não tinha como dar certo. Mas hoje está indo bem agora. Não, não. Eu entendi, né? Entendi. Entendi. Eu entendi. Eu li aquele... Não, né? Eu peguei umas partes daquele livro do... E Alon... Como é que é o nome dele? É um cara que ele escreve... Ai, caramba. Esqueci o nome dele agora. É um cara que ele é psicoterapeuta. Ele tem romances que contam romances em torno de psicoterapia. E Alon alguma coisa. Agora eu esqueci. Mas aí eu fui entender alguma coisa. Você viu que eu falei? Cara, agora eu tenho que estudar... Por que que eu estava estudando terapia? Que queria, né? Porque eu estava ali querindo a mulher, cara. E aí eu comecei a entender algumas coisas e tal. Eu estava num processo de muita resistência. Porque... É... Aí você vai entrar, né? E lembra que eu já joguei tarô. Já botei tarô. Então alguma coisa entenda. Alguma coisa entenda. É. E conta pra gente quais foram as mudanças de chave que aconteceram aí na cabeça de vocês durante esse processo agora, onde vocês ajustaram alguns processos. E quais as mudanças de chave na empresa? E nos colaboradores, né? Porque se muda na gente, muda na empresa, muda no colaborador. Esses últimos dois meses, que é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. É o próximo tempo. Mas a gente tem uma coisa que é assim. A gente desenvolveu o site. Né? E desenvolver site dá muito trabalho. Você tira mil fotos e trata as fotos. Escreve aquela descrição. Você desenvolveu o site? Tipo assim, é pra você colocar banner, pôr as categorias, arrumar tudo. Porque a gente tem uma plataforma onde a gente coloca os produtos lá dentro. Aí você escreve uma descrição. Você coloca o título. Então assim, isso dá muito trabalho. Cada produto que você coloca é a vitrine. Então você tem que estar perfeito, né? É, a gente já tem... Vocês tiraram 500 produtos, então? Não. A gente tinha 1.500 com 500. Na verdade, a gente chegou a ter 3.000 produtos. Vocês diminuíram o mix. E aí a gente tá com 1.000 agora porque o restante tá esgotado. Porque a gente também deu uma segurada nas compras. Então a gente tá balanceando. E aí a gente tá também fazendo um movimento de excluir produtos que não vendem muito. Então a gente quer diminuir ainda mais. Só que na loja física aí tem bastante. Porque daí lá a gente tem bastante variedade. E aí uma coisa que a gente sempre fez foi assim. O cliente chegou no WhatsApp. Aí você chega lá de segunda. Tem mais de 100 mensagens. Aquele monte de mensagens. O que você faz? Você responde rápido. E vocês não têm gente pra responder mensagem no fim de semana. Não. Tá? Vocês já fizeram a métrica do quanto que as pessoas do fim de semana comprariam no fim de semana. Enquanto elas estão aquecidas e depois mandam mensagem? Não. Tá. Eu acho que isso pode aumentar vendas, tá? Porque pensa nessa pessoa. No fim de semana é o tempo que ela tem pra pensar nela. Porque durante a semana ela tá pensando na família, no trabalho, etc. No fim de semana ela para um pouquinho e pensa nela. Daí ela vai pro Google e começa a fazer perguntas sobre a existência dela. Ela tá ativada ali pra comprar. Ela fala, pô, diz, eu preciso de um cristal XYZ. Aí ela entra no e-commerce e encontra o e-commerce de vocês. Aquela é a hora que você vai fazer a venda pra ela. Então talvez se você tiver alguém no fim de semana atendendo e vendendo, essa pessoa vai pagar o próprio salário várias vezes. Ou seja, vale a pena. Entendeu? É uma boa. Muito boa. A gente tá naquele... A gente tá naquele... A gente tá naquele... É, deixa eu me pegar... A gente... É, a gente... É, eu... Depois que a gente começou agora, a gente começou falando algumas ferramentas, né? Depois da universidade, eu tô fazendo muito atendimento à noite. Eu percebi que o retorno é legal. Mas não medir a retornos. A gente tá testando, sabe? Outra coisa. Por que que os canais de tele... De... 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 Infomerciais, né? Tem tanto horário de madrugada. Porque de madrugada, a medalha é um persa, é vender relógio, vender anel, não é verdade? Madrugada tem um monte de canal de filme inicial. Por dois motivos. O primeiro que é barato, segundo porque é onde as pessoas estão mais propensas a comprar. Não. Porque pensa num cara que tá às duas da manhã vendo TV, canal de produto. Essa pessoa quer comprar. Acabou. É a mesma coisa com o e-commerce desse tipo de produto. Emagrecimento também, tem muito nisso. Ou a coisa de mudar de vida, ganhar dinheiro, alguma coisa assim. A noite e fim de semana. Quando a pessoa compra um produto na nossa loja, ela tá num momento de transformação. Então, ela tá querendo transformar algo na vida dela. Então, eu tô muito ansioso, eu vou comprar algo pra me dar uma relaxada. Então, é esse molinho. Só que o momento de transformação passa. Passa. Porque se passa aquele pico, daqui a pouco a pessoa se acalma, ela mesma. Aí, daqui a pouco volta. Não precisa. Não precisa, não precisa tanto. Então, esses momentos que vocês têm pico de mensagem do WhatsApp, é onde vocês mais vão vender. Porque não é um produto que é um copo que amanhã eu posso comprar. Não, eu quero resolver agora. Porque é uma dor interna. Não é que eu tô sem um copo. Não. Eu tô com uma dor aqui. Daqui a pouco a dor vai passar. Daqui a pouco ela vai voltar de novo. Vai passar e vai voltar de novo. Então, esse momento é o momento de vocês. Não é o dia que a gente tem a colimão. Até uma coisa legal, a gente participou de uma feira que teve em Jundiaí. E era de sábado e domingo, por exemplo. Domingo, tem muita gente lá. A gente não abre a loja de domingo no centro de Jundiaí, porque nem pode, né? Mas muita gente falando, eu não consigo na loja de semana, por exemplo. Isso. É isso aí. Consigo na loja de semana. Então, vim aqui pra ver os produtos. É legal. É isso aí. Mas, ó, voltando no gancho da Renata, na pergunta, o que a gente sempre fez? Fulano, vai lá no site e compra. Ah, você quer essa pedra? Entra lá e lê a descrição que tem lá. Ah, mas qual que é o tamanho? Entra aqui, ó, nesse link e vê lá na descrição. O que mudou na mentalidade depois que a gente entrou? Não deixa esse cliente pro site. Lógico. Cara, a gente começou a fechar um monte de venda pelo WhatsApp. A gente perdia tudo isso. Exatamente. Ou seja, eu posso só fechar um monte de venda pelo WhatsApp com o preço certo. Não tem como dar errado. E no WhatsApp dá pra fazer upsell e comercial 2. Dá. Vocês começaram a fazer comercial 2 já? Ele que... A gente que tá atuando aí, mas ele tá mais dentro. É, a gente traz ferramenta pra facilitar ali, captação e tal, mas a gente tá começando agora, falar a verdade, em plantar. Essa semana que a gente começou a conversar mais sobre isso e tal. Já começou a abordar as pessoas que falaram com a gente lá atrás. A gente tá fazendo... A gente tá começando agora... Cara, comercial 2 pra você, porque esoterismo não é um produto, é um estilo de vida. É verdade. Porque a pessoa que é esotérica, ela é esotérica. Ela acredita naquilo ao longo de décadas. Não é que ela compra uma coisa e pronto, acabou. Não. É o estilo de vida. Ela compra uma coisa depois da outra. É muita recorrência. É isso. É. E a gente tem produtos... Se você não vender, alguém vai vender. Isso. E os itens de consumo, que são incensos, velas, óleos essenciais, vai acabar e ele precisa depois. Olha, é... Tinha um caso chamado... É... Como é que era o nome dele? Depois eu esqueci o nome dele. É... 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 Eu esqueci o nome desse cara aqui. Filipe, por exemplo. E aí o Filipe chegou pra esse amigo dele, que chamava King, e falou, cara, crie algo que as pessoas joguem fora e tenham que comprar de novo. Esse cara, rico, ele era dono de uma empresa chamada Crown, que até hoje é a... Acho que é uma das maiores empresas de soluções de vedação de garrafa. Crown, então não sei se você conhece, é bem da indústria. Tem fábrica e cabriú, pode... É, é isso aí. É... Acho que é Crown, não é isso mesmo? Que é de... De tampa de garrafa. Eu acho que é uma mesa. É isso mesmo. É isso mesmo. É um negócio gigantesco. Legal. E o amigo dele chamava King Gillette. Graças a Deus. E aí ele seguiu a risca, né? A dica do amigo, que já era multimilionário. É exatamente isso. Produtos de consumo. Esses são os produtos que mais vão dar legal aos servidores, desde que vocês ativem essa pessoa. Sim. Porque não adianta vender um incenso, a pessoa gostar, consumir, e depois ela vai comprar aquele mesmo incenso de outro fornecedor. Vocês têm que ativar aquela pessoa. Entendeu? E aí, cara, aí a coisa explode. A gente descobriu que a gente perde muitas oportunidades e a gente tem mais de 100 mil clientes na nossa base. Até gigantes. Quando a gente estava no workshop, quando a gente estava escutando o seu workshop, aí teve uma hora que eu olhei para ele e falei assim, meu, se o Conrado soubesse o tanto de clientes que a gente tem, ele matava, gente. O tanto de dinheiro que a gente está deixando na mesa. Quando chega alguém lá que eu falo, ah, quando você tem 300 clientes, mil clientes, 5 mil, nossa, 5 mil clientes é muito dinheiro aí. A gente tem 100 mil clientes. Fora os seguidores do Instagram, né? Tem 133 mil. A gente tem na base de e-mail 100 mil. Cara, vocês estão afastando o quanto hoje, se vocês quiserem falar o número, obviamente, tá? Eu não tenho para falar. Não, se vocês quiserem falar... É, pode 300 mil, não tem para dobrar, né? 300 mil. E vocês investem quanto em tráfego? Você investe em tráfego? Investou em torno de 20 mil a 30 mil por mês. Vocês estão com ruas legal. Com o Comercial 2, vocês vão investir exatamente a mesma coisa em tráfego e, no mínimo, como a Renata falou, vocês vão dobrar para 600 mil. Ajustando um pouquinho a máquina, vocês vão para um milhão. Porque aí tem que ajustar a máquina. Mexer no modelo, vai ter que... Aí tem que mexer no modelo, tem que dar umas mexidas. Sem caos. É isso aí. Planejado. É porque do jeito que você chega no... Que nem, você não tem como obter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Primeiro ponto. O que te levou até os 300 mil não é o que vai te levar até os 600. E o que vai te levar até um milhão também não é o que vai te levar até os 600. Você vai ter que ir ajustando, mudando a máquina para você conseguir escalar. Tem que enlouquecer no processo. Um ano para vocês dobrarem o faturamento. Essa é a meta. Estou botando agora para vocês a meta. E depois desse ano para você chegar a 600k, entre seis meses e um ano, talvez não demore um ano para chegar no milhão. Porque aí vocês vão ter dinheiro para contratar mais gente. Aí a máquina roda diferente. Daí vocês conseguem chegar mais rápido. Entendeu? 300 para 600, 600 para um milhão. Dá para fazer isso de um ano e meio a dois anos. Acho que não demora dois anos. Legal escutar isso, né? Muito legal. Fazer isso. A gente escutou de um construtor uma vez, né? Que eu falei assim... Ah, eu vou tirar o pé do acelerador. Eu não quero mais crescer porque estava doendo muito, né? Estava muito difícil. E aí ele pegou e falou assim... Gente, posso dar uma notícia para vocês, né? Que ele estava acompanhando a gente já fazia um tempo. Ele falou... Vocês não sabem. Vocês só sabem crescer. Vocês não sabem fazer diferente disso. Ele falou para a gente, né? Mas vai criar maturidade. Mas a gente não quer mais. A gente não quer mais. Vai criando maturidade. Porque quando a gente mudou para esse espaço de 300 metros... Pô, estava com eco lá dentro, né? Viu a pandemia. Quando a gente viu, estava... E depois de dois meses eu estava falando assim... Vanessa, eu preciso de um espaço de mil metros. Já estava dessa forma. A mentalidade não estava ainda... Hoje eu já percebo que assim... Poxa, como que vai mudar? Como você vai investir? Como você vai... Se você não está pronto para isso. Hoje eu me sinto mais preparado... Sim. Para tocar um negócio de mil metros quadrados. Naquela época eu estava querendo tocar... Mas não tive capacidade agora... Que a gente está arrumando agora. É uma da aula de hoje. Os livros. É isso aí. Você tem que se conectar com mentalidade. Tem um amigo meu que chegou para mim um dia... Eu estava com sete funcionários... E aí eu contratei mais cinco. Sei lá. Estava com dez funcionários... Ou doze funcionários. Por aí. Aí ele chegou para mim e falou... Conrado... Você está voando alto demais. Exatamente. Exatamente. E daí... Eu cheguei para ele e falei... Cara, vamos conversar. Aí beleza. Chamei ele para conversar. Aí ele falou... Cara, vamos conversar. Cara, vai mais devagar. E tal. Eu falei... Não, não. Eu que tenho que conversar contigo. Não é você que conversar comigo. E eu falei para ele o seguinte... Você acha que o Bill Gates... Se eu olhasse para mim... Ia falar... Conrado... Você está voando alto demais aí. Porque alto demais é referencial. Quer dizer que você está me olhando de baixo... E me vendo muito alto. Mas se o Bill Gates olhasse para mim... Ele ia... Ela nem ia me ver. Eu ia ser um pontinho no espaço... Que ele ia falar... Nossa, tem um pontinho lá embaixo... Que está remando muito forte. Mas ele está muito longe ainda. É referencial. Percepção. Exatamente. Então... Mais de sete avançaram. Eu lembro que eu falei isso em algum momento. Imagina que vocês fossem multimilionários... Que estivessem faturando uma empresa... Que faturasse... Sei lá... 60 milhões por ano... E de repente vocês estão faturando... 4 milhões por ano. Vocês iam olhar e falar... Cara, a gente está muito pequeno. Nossa, a gente evoluiu muito. Vamos trilhar aquele mesmo caminho... Que a gente trilhou para chegar lá. E daí vocês iam começar... Mas vocês estão com o referencial de uma empresa... Que estava embalando 10 pedidos por dia. Entenderam? Mas isso... A consultoria está ajudando muito também. A consultoria e a universidade. A universidade a gente está falando, né? Cara, é surreal. Porque assim... Você começa a enxergar algumas coisas... Que você fala... Poxa, os 10% foi muito... A gente não sabia. Porque a gente via um... Com 2% faturando 1 milhão. Você fala... Caramba, será que isso é bom? Aí quando a Renata começou a falar... Dando esse exemplo, né? Você começa até o Norte. Falar... Upa, legal. Acho que dá para fazer. Dá para chegar. A gente quer fazer isso, né? Então é muito, muito importante. E eu acho que uma coisa assim, né? Pegando esse gancho da percepção... Nós somos de cabreúva, né? Nós estamos hoje em um dia aí... Mas nós somos de uma cidade muito pequenininha. E... Quando você olha assim... Enquanto eu paro para pensar... Quando eu paro para pensar... Eu falo assim... Gente, a gente é muito grande. Mas aí eu olho para... Não, calma. Na época me dá e me dá nervoso. A gente vai conseguir gerenciar tudo isso? Vamos. A gente está se sentindo acolhido e aliviado, entendeu? Estamos conseguindo. Isso aí. Vocês já estão gerenciando tudo isso. E... Vai lá no futuro... Vê como que vocês vão ser faturando 10 milhões por mês... E volta para o presente faturando 300. Não dá para ir para o passado e ver faturando 30. E aí ver para o presente faturando 300. Não. Você tem que ir lá para o futuro. A gente pensar... Quando a gente for uma empresa bilionária... Como é que a gente vai ser? A gente vai ser assim, assim, assado. Beleza, volta para o presente e agora pega os 1 milhão e meio, 2 milhões que a gente estava faturando para a gente ir para lá. Qual é o caminho? Porque se você vai no futuro, você só tem que olhar o caminho que você trilhou até lá. É um exercício de imaginação. Você vai no futuro, vê o caminho que você trilhou e fala... Beleza, agora eu tenho que construir esse caminho. Volta para o presente e começa a construir o caminho. É um exercício de imaginação. Entendeu? Até para tomar as decisões corretas. Isso aí. Vai lá no futuro. Conversa com... Sabe aquela história do Calvin? Que tem o Calvin do futuro, o Calvin do presente, aí o Calvin do passado que não fez o dever de casa. Cara, é genial aquilo. Vocês têm que falar com a CEO e o COO do futuro e perguntar... Vanessa do futuro, o que eu fiz para chegar aqui? Porque eu estou todo enrolado lá no... Ah, você fez isso, 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 isso. Kennedy do futuro. O que eu fiz para chegar aqui? Não, cara, você fez assim, fez essa... Beleza, vamos voltar lá para o presente. Volta e constrói. Você tem que ter o mentor que é você no futuro. Um dos meus grandes mentores é o Conrado. Só que o Conrado daqui a 10 anos. Não é o Conrado de hoje. É o Conrado do futuro. Ele é o meu mentor. Porque ele fala... Cara, para você chegar aqui, você fez isso aqui. Beleza, volta e constrói. É o melhor mentor que tem. Entendeu? É um exercício. Exercício. Para completar o que a Rata perguntou também, assim, só de mudar a mentalidade depois de ter entrado com vocês aqui na Bilib, a própria empresa já sentiu. Porque, por exemplo, o líder começou a fazer aula com o Alex na segunda-feira. Poxa, é porrada. Muito bom. Você entendeu? Aí, sexta-feira. Então, assim, a empresa inteira já sentiu o movimento disso. Então, a gente sentiu uma energia diferente lá, né? O líder... Na primeira semana, pô, a gente tem que comunicar a eles que isso aqui é muito bom. Então, vamos pegar todo mundo. Pessoal, ó... Vai mudar o nível. Vamos entender aqui. O líder começou a fazer aula com o GRH, que é o Alex, que é um dos professores, lá na segunda-feira das aulas ao vivo da Universidade Corporativa. Só para o pessoal entender aqui. Então, com isso, ele também já está mudando a mentalidade. Ou seja, o time de ira começa a remar para o mesmo lado, né? Com certeza. Cal. Já começamos a aplicar... Tivemos uma aula de cultura, né? Que a gente falou muito sobre valores. A gente já tem o nosso valor mapeado há seis anos. E aí, depois que a gente fez, a gente entendeu que o que a gente colocou... Fazer. O exercício que a gente fez não estava mais dado. Vocês fizeram o exercício. Por isso que deu a questão... Fez. Passou até para os funcionários fazerem também. Então, a gente conseguiu ver todo mundo assim, legal. E aí, a gente vai ter que refazer a nossa missão, visão e valores. A gente vai refazer tudo. Os três pontos. É isso. Isso dá unidade para a empresa. Porque as pessoas sentem que eles estão em cima de uma base sólida. E isso engaja o time. Porque eles sabem que eles estão num lugar que tem a ver com aquilo que eles acreditam. Vocês mostram a visão. Eles querem participar da visão. Vocês mostram a estratégia, que é o caminho. Eles entendem como é que eles têm que seguir. Vocês mostram os líderes que vocês são. Que vocês são aptos a fazê-los seguir pelo caminho. Tudo fecha. Tudo encaixa. E aí, você tem uma empresa que está ali no chão, grudada no chão e caminhando a passos firmes. Você passa a ter uma empresa com a sua cara. Deixa de copiar dos outros, adaptar do que você vê no mercado e cria empresa que tem o seu perfil, tem a sua cara, tem o seu jeito. É isso aí. A gente, quando foi escrever os valores, o nosso atual, a gente não tinha essa percepção do que nós tínhamos de valores. A gente sabia, assim, a honestidade, algumas coisas que a gente gostaria de ter ali na empresa. Só que um dos nossos maiores valores, o primeiro, é a família. Então, precisa ter ali. Como que não tem na nossa empresa, né? Então, a gente vai ter que refazer. Nosso valor mais importante é a família. De longe. O nosso líder também. Então, estamos alinhados. É, os três cabeças ali. É, estamos alinhados. Legal. Muito bom, muito bom. E, nesses dois meses, só para falar de resultado. O que vocês tiveram de resultado nesse pouquíssimo tempo de universidade empresarial dentro da consultoria e da universidade? O que vocês tiveram de resultado aqui? Qual foi o tangível? Bom, primeiro, o fechamento de vendas no WhatsApp. Que a gente conseguiu, assim, o aumento de 120% do que a gente fechava. Dobraram. Isso representa quanto? Quanto que era? Tipo assim, era 3 mil, a gente conseguiu fechar agora 8 mil reais de venda. Mais ou menos isso, mas era a venda que a gente não fecharia. Isso é, tipo, validação, nem está na escala. Não, a gente está tentando. Eles estão perdendo a mensagem de semana, de noite. Pelo menos não estou conseguindo ter resultado. Muita coisa que a gente não me opiou, que a pessoa foi no site, comprou. A gente está falando só do que a gente fez ali no WhatsApp. Fechamos vendas pelo Instagram, que a gente não fazia também. E aí, a gente conseguiu, agora, arrumar os preços e fechar o mês com lucratividade. Então, esse é o nosso foco a partir de agora, manter esse caminho. Que bom. Excelente. Porque vocês não estavam tendo lucro, né? Eles estavam queimando caixa para manter a empresa. E agora vocês... E é outra coisa, uma coisa importante. Vocês fecharam com lucro, não por causa de um mês bom de Natal ou Dia dos Namorados. Vocês fecharam por causa de gestão. Sim. Quando vocês fecham o mês com lucro por causa de gestão, no mês seguinte, repete. E aí, no Dia dos Namorados, ou Natal, Dia das Mães, aumenta. Mas não é que ali passa a ter. Não, você já tem. Só aumenta. E isso é importante, porque é fazer certo por meio de processo, não por meio de sorte. Não por meio de uma data comemorativa. Por meio de processo replicado. Todo mês replicar. Perfeito. Acho que é isso, né? Porque... Em mudança de mentalidade total. Não deixar o cliente escapar, fazer a venda ali. Ir atrás dos clientes. Então, isso foi, assim, uma expansão para a nossa visão. E outra coisa, lembra do porquê vocês começaram esse negócio. Quando a coisa está difícil, volta para a origem. Não é para a base. Por que a gente montou esse negócio? Cara, vocês montaram esse negócio porque você saiu de uma vida estressante que você sabia que não era o caminho e passou a ajudar pessoas que estavam estressadas com suas terapias e com seus produtos. Vocês montaram por isso. Se conecta com a dor do cliente que vocês resolveram lá atrás com o negócio pequenininho. Por isso, a gente está aqui porque a gente sabe por que a gente está aqui. A gente não está aqui simplesmente gravando um podcast. A gente está aqui para ajudar famílias por meio das empresas dessas famílias. Vocês são uma família. A gente está ajudando uma família. E a gente está contando a história de vocês para outras famílias que podem estar em uma situação muito parecida. Esse é o nosso porquê. Então, lá atrás, nossa, cara. Lá não, aqui atrás, pandemia e tal, tudo difícil e tal. Cara, mas quando está difícil, volta para a origem. Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente começou a fazer isso? Aonde que saiu essa chama inicial? Se conecta com a chama inicial. Porque você joga tanto entulho em cima dela que ela continua lá, mas ela foi completamente apagada. Você não vê mais a luz no fim do túnel. Você tem que tirar o entulho todo para achar a chama de novo. Então, você tem que ir lá para baixo, encontra a chama e aí você explode. Mas isso é muito importante. E pouca gente enxerga isso. É, pouca gente enxerga isso. Não dá valor ao porquê do início. Você tem que entender qual é o porquê do início. É, aquilo não é fazer dinheiro por dinheiro. Não faz isso, cara. O dinheiro vem, o dinheiro acontece, ele vai, ele vem, está tudo certo. Mas a questão é, você está fazendo dinheiro. O dinheiro em si é um meio de caminho. O que importa é o que vem antes e o que vem depois. O dinheiro mesmo está no meio. O que você faz com o dinheiro e como você consegue ele? Como é que você chega até ele e depois o que você faz com ele? É isso que importa de verdade. É isso que dá significado. Tem gente que pergunta para a gente, mas como vocês encontraram esse nicho? Como que vocês descobriram esses produtos? Cara, eu só segui o meu coração. Não fiz estudo. Não foi sobre isso, entendeu? É, você seguiu o seu coração porque você era o cliente para o qual você beija. Então, você seguiu o cliente. Só que o cliente era você. É isso que você fez. Eu amo tudo que eu vendo. Exatamente. Eu sou a minha persona. Por isso que é fácil vocês entenderem o cliente. Porque você é o cliente. Você é ele, né? E você... Só que você é ele transformado, né? Você é ele dois passos à frente. Já tendo vencido o problema e tendo vencido o problema da vitória do problema. Porque antes de melhorar, piora, né? Então, você piorou, estava ruim e você venceu. E aí, antes de você ter a vitória de fato, você caiu no vale para depois vencer de novo. Então, é a dupla vitória. É a vitória do problema e é a vitória do que vem depois de transformação. Porque antes de melhorar, piora. Qualquer transformação, piora. Porque é um novo mundo, novos desafios. É normal. Fora das zonas de conforto. Conforto. É isso aí. Então, você teve as duas vitórias. Perfeito, né? A gente está falando das metas de dobrar. A gente já sabe que vai passar por dores. Por isso que a gente já se sente muito mais tranquilo. Estão preparados, né? Estando na comunidade. Que a gente sabe que a gente vai ter apoio de algumas coisas, né? Isso é muito importante. Para a gente, foi fundamental, assim. Ela, vamos fazer porque a gente precisa. A gente está precisando agora, nesse momento. A gente já chegou, a gente podia sozinho aqui, né? Então, a gente vai agora... Um apoiando o outro. Que nem a gente sempre fala. Você completa muito. Ela tem essa parte medrosa, mas ela é muito corajosa. Ela fala... É isso que eu ia falar. É isso que eu ia dizer. É só no discurso. É isso aí, cara. E eu ia só aquele... Não, vamos para um galpão de um mil metros. Ela, calma. Então, eu vou por calma aqui, então. Então, assim, a gente vai se completando e está dando certo. E agora a gente sabe que vai estabilizar de novo agora, né, Vanessa? Tem lucro, né? Para a empresa estar saudável. É, eu falo. Depois vai arrumar a casa para pegar atração. Isso aí. Arrumar a casa para crescer. Tem que criar a fundação, né? Criar a base. Tirar a base do pano, né? Tirar a sujeita da base do pano. Eu mandei para a Renata um texto de um outro podcast, um podcast que eu vi, que fala o seguinte. Para uma empresa crescer, tem que ter três Hs. Tem que ter o hipster, que é o criador. Tem que ter o hacker, que é o cara dos números. E tem que ter o hustler, que é o cara da execução, que fica ali fazendo a coisa funcionar. Que é o criativo, o financeiro, o cara das métricas e a operação. A operação. É isso. CEO, CFO e COO. Tem que ter os três. Sem o visionário, não vai para lugar nenhum. É isso aí. Então, esse é o teu papel. Você é a visionária, ponto. Acabou. Então, e você é o CEO. Você que faz a coisa funcionar. Você é o cara de qualidade. Então, o que que... Uma vez que vocês definem quais os papéis que vocês têm dentro do negócio, você tem que ser uma visionária cada vez melhor. E você tem que ser uma operação cada vez melhor. Perfeito. É isso. Acabou. Então, eu identifico. Cara, eu sou o hipster, né? Eu sou o cara. Eu sou um cara de números também e tal. Mas, obviamente, que a Renata é muito mais número do que eu. Ela é financeira. Só que, cara, se eu sou o cara que vai enxergar para onde a gente vai, eu tenho que enxergar cada vez melhor. Ou seja, eu tenho que ler mais, eu tenho que conectar com mais gente, eu tenho que conversar com mais gente, porque aí eu consigo enxergar muito mais longe. Se eu enxerguei mais longe foi porque eu me apoiei em ombro de gigante, né? Quer dizer, quais são os gigantes sobre os quais eu vou me apoiar? Cara, eu tenho que me conectar. Eu tenho que ler. Eu tenho que entender onde que os grandes empresários estão. E esse é o meu papel. E acabou. Eu tenho que enxergar, porque é para lá que a gente está indo. Cara, a Renata é a pessoa que vai ver os números e vai falar, cara, isso aqui não dá para fazer, isso aqui dá para fazer. Entendeu? Então, e a Renata é CEO também, né? Ela toca a operação. Então, quer dizer, quando a gente enxerga o nosso papel dentro da operação, dentro da empresa, a gente consegue ser melhor naquilo que a gente já é. Tem um poema do Leminski que fala, esse desejo de ser o que a gente é ainda vai nos levar além. Que é exatamente isso. Exatamente isso. Esse desejo de quanto mais a gente entra dentro da gente, mais longe a gente vai porque a gente entra na nossa própria essência. Ao invés da gente simplesmente fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer ou que o outro está fazendo que a gente quer copiar. A gente tem que entrar dentro da gente e fazer exatamente aquilo que a gente é. Porque naquilo ninguém vence a gente. E aí a gente se torna imbatível. É isso. Gente, conta aqui pra gente. Conta pra nossa audiência. Uma dica que vocês dariam pra as pessoas não caírem em cilada. de acordo com a jornada de empreendedores. O que que você... Como dica? O que que olha? Quais são as ciladas que vocês acham que as pessoas podem evitar? Acho que pegar atalho, né? As pessoas, elas querem resultado rápido. Elas querem coisa pra ontem. Pegar um atalho porque é mais fácil e rápido, né? Não peguem atalho. Pegando o gancho do quadro, assim, é estudar, assim, mesmo. Aprender coisas dos outros também, né? Hoje, estando na universidade, a gente já consegue enxergar isso. Então a gente consegue ter base pra não errar. Sabe, assim, a gente é ouro muito, a gente tá há seis anos. Seis anos? Já há seis anos. Parece que a gente passa tão rápido, mas seis anos ali batendo cabeça, sem dormir muitas noites, ninguém vê, mas ali... E aí quando você consegue ter esse apoio de consultores, pessoas, mentores, já vai te ajudar muito e vai te levar pra outro lugar, pra outro patamar, sem você sofrer tanto, porque dói. A gente sabe que dói, né? Muito. Dói. 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 Essa coisa que eu vejo vocês falando, eu falo assim, nossa, eu aprendi ensinador, se eu tivesse a oportunidade lá atrás de escutar o Dói Chico falando isso... Eu tô ali se eu não tivesse preparada pra entender... Tudo tem, seu tempo. Tudo tem, seu tempo. Exatamente, tudo tem, seu tempo. Isso aí. Muito bom, hein? Cara, eu adorei. Fala no seu nervosismo, foi... É. Eu acho que é isso. Nervosismo, eu acho que é nervosismo. Eu disse que isso aqui é de uma família, né? É, muito bom. Eu senti muito acolhida aqui. Qual vai ser o título desse episódio? Você pensou em alguma coisa, Vanessa? Você que já veio falando algumas coisas? Não, a Vanessa quase redigiu o roteiro do nosso... Ah, ela esqueceu, ela não contou que aqui não tem roteiro. Não é sério, eu super tranquilo, é uma conversa e tal, né? Porque a gente fez uma entrevista uma vez e, cara, ela foi super meio assim, ó. Na minha cabeça ela tava tranquilo, na hora travou, né? Falei, a conversa vai ser tranquila, porque ela começou... Ah, mas você faz isso. Falei, Vanessa, me deixa nervoso também, calma, deixa eu ficar tranquilo, pelo menos, senão, daqui a pouco os dois já tá nervosos, né? Eu nem pergunto. Se a gente colocar empreendendo no mercado esotérico. Gosto, você gosta? Se identifica com isso? Lógico, sim, perfeito. Isso aí, porque a gente vai ter muita gente que acha que esoterismo não combina com empreendedorismo, porque é uma vocação, é um sacerdócio. como é que empreende no mercado esotérico, levando a transformação pra mais gente. É isso. Empreendendo no mercado esotérico, é isso. Muito bom, muito bom. Foi muito bom, hein? Foi muito bom mesmo. Muito bom. Prazer. Excelente. Muito excelente. É isso, chegamos aqui ao final do nosso episódio aqui de mais um podcast aqui da We Believe pra levar mais lucro pra sua empresa. Fiquem em paz. Tchau, tchau. Tchau. Opa, tem presente. Tem presente. É o famoso Cicc. Não, não. Obrigado. Dá aula de luz. Obrigado. Olha lá. Aqui, filma aqui, filma aqui, filma aqui. É. Opa, tem que divulgar cliente. Lógico. Legal. E aí, olha lá. Tchau. Tá, tchau. Tchau, tchau. Tchau.